Fala rapaziada do canal, aqui é o ArnaldoDK trazendo pra vocês o Midnight Deluxe da Rata Laika, a melhor produtora do mundo em relação a conquistas, porque geralmente os jogos da Rata Laika são 15 minutos 1000G, isso é glória a Deus, isso é maravilhoso. Então eles mandaram pra mim aqui do Midnight Deluxe, só conferir as conquistas, tá disponível na live por R$18,85, o jogo tem 13 conquistas, é bem a cara da Rata Laika, completar o primeiro nível, conseguir 3 estrelas numa fase, pular em cima de um amiguinho no jogo, morrer pra uma serra, morrer saindo fora do nível, morrer pra um espinho, morrer pra um laser, completar 5 fases, completar 10 fases, completar 20 fases, completar 40 fases, puxar uma alavanca, completar a quarta fase, fazendo um amigo do Midnight sorrir, não sei como fazer isso, mas vamos lá. Então o jogo possui, o jogo possui milhões de fases, 85 fases, mas não precisa completar todas pra fazer os 1000G. Vamos lá, vamos lá, Start Gainer. Aperte A para, e os Live Stick... Ah, tá. Ó! Ó! Eu vou dar Restart pra ver se vai contabilizar essa fase aqui, completar 10 vezes seguidas pra ver se vai contabilizar. Completar, completou uma fase. É o barulhinho do Playstation, né? Eu vou ficar restartando só pra ver se dá pra macetar o jogo, eu não sei. Ah! Ah! Ai, feio! Bora! É! É, vou ter que avançar. Eu pensei que desse pra matar. Ó! Já vai dar mais uma conquista aqui. Morrer pra um espinho. Se eu conseguir morrer pra um espinho, né? Nem isso eu consegui. Nem isso eu consegui. Ai, maravilhoso! Oita! A música aqui é deprimente, né? Ah! Oito! Burro! Difícil Eu não morri porque a fase acabou, eu morri porque acabou, às vezes que eu poderia... Ah! Agora foi! Que joguinho, hein? Ah! Aperta o X pra tentar de novo. Ah! 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 É mais uma conquista ali. É você bater em um dos amigos do Midnight pra... Coisar, né? Agora foi! You made it! Completar a quarta fase fazendo um amigo do Midnight sorrir. É, no caso, tem que fazer com que ele encaçape você, né? Ah, é bem tranquilo. Dá restart, vai. E... Mais uma conquista. Starter. Completei cinco níveis. Dois. E agora? Ixi... Vai me matar! Pra lá! Aperta o X que dá restart. É melhor. Ah! É melhor. Ah! Aperta o X que dá restart. É melhor. Ah! Ah! Puxa uma alavanca, né? Já foi! Ah! Tá lá! É que isso aí é... É a produtora, meu irmão. Eita aí... Aí eu comecei a dar mole. Ah! 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 Vamos ver aqui quantas conquistas. já foram sete, 520 G em sete minutos quase 100 G por minuto morrer para uma serra elétrica morrer para o espinho morrer para o laser completar dez fases, completar vinte fases e completar quarenta fases aqui eu já posso não era bem a minha ideia eita saiu todo errado ah tá nossa o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Serra Elétrica lá em cima. Ó, de primeira. Ah, sacanagem. Ai, I see. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Começou a completar. Ah, fui na raiva. Ah, cubinho maldito. Não. O que é isso, cara? Ah, sacanagem. 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 Ah. Oh, hahaha, aí, aí começou. Rai. Vamos saber quanto é que tá faltando, né? Morrer pro laser, completar 20 fases e 40. Ah, completar 40, cara, sacanagem. Fasesinha stressless. Tá difícil. Fasesinha stressless. Fasesinha stressless. Faseinha stressless. Faseinha stressless. Não sei como eu passei, mas vamos lá. Ah, vá! Nossa! Ai, ai, ratalaika, ratalaika, estou perdendo a mãe, hein? Já era para ter feito o 1000G aqui, sem necessidade de ter que jogar tanto. Ah, bolinha desgraçada. Tá bom já, né, gente? Jogo totalmente esdrúxulo. Pior que eu não consigo passar. Jogo relaxante. O que é isso? O que é, hein? O que é isso? O que é, hein? Agora fechou. Pra que, gente? Se necessário. Ah! Nossa! Vinte. Completei vinte. Falta vinte ainda. Mais vinte. Até agora não apareceu o laser, né? Dezenove. Ah! Indiana Jones. Um hospital do Doris. Vai bolinha maldita! Por quê? Que legal, cara! Aí! Parabéns! Muito divertido, muito divertido. Ah, moleque, eu estou aqui em êxtase. Diversão comendo solta. Olha isso, cara. Ô, bolinha maldita, quadradinho maldito. Que desgraçado, né, cara? Era pra ser só 20, gente. Completar 40 fases dessa desgraça aqui é a penitência de satanás. Ah, meu Deus. Uhul! Diversão. Ah, podia ter. Podia ter dado a brilhinha ali. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus! Oh, bolinha desgraçada. Isso. Parabéns. É isso aí, meu Deus. Era isso que eu queria. Sofra. Aleluia, Senhor. Dezoito. Mamíferos. 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 Eu buguei o jogo, cara. Eu passei, gente. Ah, vai. Ah, bom. Ah, bom. Passei e morri. A musiquinha é uma coisa deprimente também, né? Olha isso. Demoniado. Dezessete. Dezessete. Vamos lá. O que esse jogo quer de mim agora? O que esse jogo quer de mim? Olha isso. Ratalaica. Tava tão bem a ratalaica, cara. Aqui já era 1000G, gente. Fazer 40 fases e morrer pro laser. Quer dizer que eu nem sei o que é laser aqui, já tá desgraça. Eu não posso nem jogar numa fase mais avançada porque eu sou obrigado a terminar a anterior. Eu não posso pular uma fase. Ai, ai... Eu não posso pular uma fase mais avançada? Amém. Não sei se eu consigo encontrar uma solução para essa... O jogo estava bem... Faltam só três conquistas agora para fechar, mas a solução dessa fase eu não sei. Acho que eu descobri já. Eu estou dando mole aqui que eu posso regular a intensidade. Eu nem sabia disso. Eu estou dando mole aqui. 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 Sapaz! Cara, que jogo. Ratalaika! Pelo amor de Deus, gente. Eu vou obrigado o ser humaninho aqui a jogar 49 fases disso aqui, entendeu? Sem necessidade, cara! 20 fases estava bom! Olha, olha Ai, 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 ai Meu pinto Ah, olha o laser Olha o laser, olha o laser Aperta logo o X Não acaba, o jogo não acaba Podia acabar logo, né Podia pipocar a última caramelada Aquela conquistinha caramelada Ah, olha Aqui vai ter que ser um Essa é a jogada Forte Aí Aí Sem necessidade Ai, não Não, 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 não Oi E agora Cara, muito zoado Pra que isso, cara? Pra que? Qual é o prazer? Qual é o prazer, cara? Tirando as conquistas Vou calcular os saltos Olha só Que delícia Que delícia Que delícia Ah Pra que isso, cara? Quem é que Quem é que além de eu E mais o pessoal aí Pra jogar pra Gamerscore Eu tô jogando Eu tô jogando Essa desgraça Esses jogos horríveis Grotescos Pra que, velho? Ah Dá até um calafrio Olha Que cor A caixinha Que cor Que legal Que legal Ei Caxinha do demônio Vai lá agora Ih Agora foi de primeira Ah Vai logo Jogo demoníaco Olha isso Só pra me ferrar Ei Domingo legal Cara Com o Gugu Ah Não Muito divertido Cara Vocês não tem noção Eu tô O meu corpo Está em êxtase De diversão Entretenimento Gráfico Muito bom Muito bom Que legal Que legal 40 fases 40 fases Oi Aí Agora foi Só no demônio Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Faltam quatro Quatro Para completar Essa desgraça Vamos lá Trinta e sete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, caixinha, pule, se salve, não, pim, pim, ó, eu vou perder, véi, é, vai, quatro, faltam quatro, Olha a bolota, ih, legal, hein, que divertido, olha que demônia, é por outro lado, diabo, ai, eita, ai, isso, uuuh, bolinha, eita, vai, ah, não, obrigado, oh, 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 Dá uma aflição, né, que desgraça desse jogo, bigolinha, voa, filho da puta, aê, ai, que legal, três, é pra desinstalar, é pra desinstalar, gente, isso, morre, demônio, ai, vou desinstalar esse jogo, Vai, mas eu vou desinstalar essa demônia, puta que pariu, hein, olha só, só pra dar, isso, volta, não, não, meu Deus do céu, cacete, Podia, podia, ave, ave, maria, Olha só, só pra me ferrar, ei, boneco demoníaco, Ai, que legal, ai, que legal, ai, demônio, olha só, não consigo, eu não tenho capacidade, olha só, Aí, ai, ah, volta dois, dois, vai acabar essa desgraça, vai, jogou horrível, agora facilitaram, isso, vai, vai que vai acabar, vai acabar, vai, Eita, parece fácil, mas não é, volta dois, dois, não, não, meu Deus, caixinha, encaixa ali, por favor, Não, 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 não acabar logo e a desgraça desse jogo satanás jogo programado por satan oh olha só a travou o boneco travaram a caixinha deixa a caixinha voar deixa a caixinha voar a gente tava tão bonita só o totozinho para o totozinho não vai é brasil é brasil isso agora ele agora ele vai erra vai foi aquela jogada com carinho com amor alegria cadê a conquista aí é disso que o baiano gosta o baiano se amarra nesse jogo ruim aí você sabe que você faz depois que acaba você vê aqui ó gerenciar jogo não precisa encerrar o jogo não desinstala ele funcionando é para ele sentir a dor no hd para dar aquele corrompimento no hd desinstala funcionando para corromper o hd logo isso assim é assim sai do hd não sai não aí saiu então esse é o midnight deluxe está disponível na live por 18 reais você tá pagando pelo gamerscore na verdade né 18 reais e 95 centavos os próximos dias aí ele vai tá com desconto né tá saindo por 15 reais e 16 a talaica muito obrigado por ter me enviado o código desse jogo é óbvio que eu preferiria que tivesse liberado os mil g quando completasse 20 levels já tava ótimo não precisava obrigar você a morrer por laser né é nada né mas a rata laica é rata laica né foi quanto tempo que eu levei aí para fazer os milão 43 minutos porque eu sou muito retardado mas dá para fazer em menos tempo beleza espero que vocês tenham gostado até a próxima midnight deluxe rata laica um beijo no coração beijo na alma de todos os funcionários da rata laica valeu